Piti, 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 piti. Vamos ver se isso daqui tá bom. Se precisava de uma doula ou não. Mas assim, sempre o meu tamanho de sutiã foi 44, agora eu fui por 46. Ele é um creme de hidratação pra gestantes, né? Eu já usei metade do frasco. Você mexeu pra mamãe? Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vlog. Estou com a mesma roupa que eu estava gravando o vídeo do enxoval, porque é tudo no mesmo dia. Então, tô tudo com a mesma roupa. Mas hoje eu vou gravar vlog pra vocês, porque é dia de ultrassom. Então, eu amo gravar quando é dia de ultrassom, deixar tudo registrado. E também vou gravar o meu dia hoje e talvez amanhã, depois. Não sei se esse vlog vai ser de um dia, dois, três comigo. Mas espero muito que vocês gostem de acompanhar. Fica aqui grudadinha comigo. Então, já se inscreve no canal e me segue no Insta também, tá bom? Então, bora lá que temos que ir ver esta garota. Gente, saímos da ultrassom. Vim aqui na Renner fazer o quê? Comprar sutiã, porque os meus não estão mais dando. Não, gente. Tive que aumentar a numeração. Vim na Renner e agora o Bruno tá lá pagando. E eu vim na área infantil. Vem ver comigo. Gente, olha essas coisas aqui na Renner. Como é que não surta com isso aqui? Não. Kitzinhos. Olha isso. Olha a maciez disso aqui. R$ 119,00, mas é a calça e o casaco. Agora, olha isso. Um casaco de tricô, gente. Com o bórezinho embaixo. Ah, não, gente. Olha isso. R$ 89,90. Parece uma senhorinha. Lindeza. Olha aqui. Essa linha aqui da Renner, gente. Essa Teddy Boom. É perfeita. Só tem peça linda. Linda, linda, linda. Vocês não fazem ideia. Aqui eu tô vendo as coisas pra menina, né, gente? Porque agora esse vai ser o meu mundo. Mas, olha aqui. Os vestidinhos. Tudo colorido, gente. Olha, linha Teddy Boom. A linha super colorida. Super colorida. Uns tip tops aqui, ó. Coisa mais... Olha isso aqui. Olha esse macacão, gente. R$ 89,90. Coisa mais linda do mundo. De onça. Olha. Eu ainda tenho que achar maturidade pra comprar. Porque ainda não achei. Todo dia eu perco um pouco, na verdade. Coisas muito lindas, gente. É de surtar. Amores. Tô gravando com o celular rapidinho. Porque eu tava tomando banho. E aí eu tenho uma dica pra dar pra vocês. Coloquei meu pijaminha agora. Gente. Cecília tá grandona. Grandona. Olha o tamanho dessa barriga, gente. Cecília tá enorme. Olha só. Tá crescendo. E aí, toda vez que eu saio do banho, eu já deixo esse creme aqui, ó. Que eu ganhei da minha tia. Vou mostrar pra vocês. Acabou que tirou a marca. Porque eu coloquei uma fita. Como ela eu trouxe de viagem, tinha medo que vazasse. Mas eu acho que chama Prote... Proternil. Ou é Protemil ou é Proternil. Eu vou procurar na internet e coloco o nome aqui embaixo pra vocês. Ele é um creme de hidratação pra gestantes, né? Eu já usei metade do frasco. E ele é bem... Ele seca bem rápido. Isso que é bom, sabe? Isso que eu gostei. Porque tem alguns cremes que são, assim, muito melequentos. Que você usa e ele demora muito pra secar. Ainda mais agora que tá mais frio. Que a gente acaba querendo colocar o pijama logo, né? Então, é bom que tenha realmente um creme que seque rápido. E a gente consiga colocar o pijama por cima. Porque a barriga já tá seca. E eu passo tanto nos peitos, quanto na barriga. Aqui no culote, um pouco nas costas. E, às vezes, eu passo nas coxas e no bumbum também, tá? Então, ele é esse creme aqui. Eu não sei quanto custa. Eu ganhei de presente da minha tia. Mas é uma ótima indicação. Ele tem óleo de amêndoas doce. Óleo de macadâmia, óleo de calêndula, ácidos graxos, ômega 6 e 9. E ele é próprio pra gestante. Então, fica a dica aí pra vocês. Minha tia disse que usou na gestação dela. E foi muito bom. Então, agora, gente, essa é a dica. Vou descer que eu coloquei uma carne de frango fervendo na pressão. Pra gente fazer uma sopa. Bora. Gente, eu comprei esse capelete aqui, ó. Pra fazer sopa. Porque eu gosto de sopa de aniline. Mas não é a mesma coisa, ó. Tá vendo? É que aqui, pelo menos, nunca encontrei a aniline. Que é uma massinha assim que a gente come lá no sul. E aí, muita gente faz capelete. Mas não é a mesma coisa, tá, gente? É parecido, mas não é igual. Então, vou comer. Vou fazer sopinha. Aqui dá pra fazer com molho, tipo macarrão. Mas eu vou fazer sopa. Que eu tô com vontade de sopa. Então, vamos ver, gente. Vamos ver aí se vai ficar boa a minha sopinha. Minha panela de pressão já tá fervendo o frango. Eu vou fazer uma sopinha que hoje tá friozinho. Olha só, gente. Coloquei aqui. Vai dar uma panelada de sopa, viu? Nossa, que enorme. Tem frango aqui dentro também. Olha aqui, ó. Um frangão ali. Uma coxa gigante. E aí, vou deixar ferver agora. Tomara que fique gostosa. Gente, ficou... Eu tenho oito aninhos. Ai, eu também tenho... É sério, vinte, vinte e um, vinte e dois. Posso gravar? Não, vou deixar. Você escondeu. Eu brincou de esconde, esconde com o meu pão. É sério isso? E quer ter razão ainda? Como é que você pode esconder o pão de uma pessoa? Não se esconde o pão de uma pessoa. Coisas que a gente tem que aguentar no casamento, viu? Que é sopa, mãe. Trocou pro B1 agora, gente. Tava pro B2, agora voltou o B1. Posso gravar B1? Pode. Gente, fiz sopa. Tava tentando gravar até agora. Mas, às vezes, encarna o B2 aqui. É o B1 e o B2, sabe? Os gêmeos. O Bruno 1 e o Bruno 2. Entendeu? Os bananas de pijamas. Vamos ver se ficou... Gente, olha o que o Bruno faz com a sopa, gente. Ah, não. Eu faço o que eu quiser. Aí, olha o B2. Olha o B2. Tudo bem? Olha o B2. Olha o tamanho disso daqui. Temos classe. Vamos tomar um... Bidi, 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 bidi. Vamos ver se isso daqui tá bom. Tá quente, né? Ou foi feito no calor, no fogo. Não é tão bom. Não é muito bom. Tá gostoso? Tá gostoso. Mas não é muito bom. Não é que nem a New Line. Nem... Não, mas tá bem gostoso. Eu nem espero elogio. Não fala mal da marca, não. Não é da marca. É da marca, sim. É porque não é da marca. Qualquer capelete não é... Não vou te patrocinar. Não vou te patrocinar. Mas tá uma delícia. Parabéns. Obrigada, senhor. De nada, senhora. Vamos ver se tá bom agora. Não é a marca, gente. Qualquer capelete não é a mesma coisa que a New Line. Não adianta. É outra coisa. É. É macarrão com recheio. Isso. Gente, bom dia. Já é outro dia. E hoje eu tenho uma reunião com uma doula. pra gente conversar, ver sobre o trabalho dela. Se eu chamo uma doula pra acompanhar o meu trabalho de parto ou não. O que a gente vai fazer. Então agora eu tô quase atrasadinha. Já indo pra reunião com ela. E depois eu conto um pouquinho mais sobre isso pra vocês. Gente, saí da reunião com a doula. Depois eu venho contar mais pra vocês sobre isso. Vim aqui no shopping gravar achadinhos pra vocês. Então vai ter ou já teve achadinhos aí no canal. Não sei como é que eu vou colocar a programação. E é claro que já comprei coisa pra Cecília, né, gente. Não aguentei, não. Comprei três macacões pra ela. Em casa eu mostro pra vocês. Agora eu vou encontrar o Bruno que a gente vai almoçar. Estamos com fome. Um tanto de coisa linda nesse lugar. Olha isso, gente. Que vestido maravilhoso. E a mãe se controla. Se controla. Mas daí chega na sessão infantil e não se controla mais. Vamos sair da loja antes que eu leve mais uma sacola. Almocinho. Comida japonesa hoje. Meu bem, escolheu aqui. Oi, meu bem. Oi, meu bem. Oi, meu bem. Tá feliz que vai comer japa, né? A gente ama japonês. Aí viemos pro shopping lá. Vamos comer um japa. Come, gordo. Não, esse é meu. Ó, viu? Não sabe nem pegar. Obrigada. Palhaço. Tem que pegar. Aqui é o sashimi do Bruno. Metade é dele, metade é meu. Gente, voltei do shopping. Almoçamos lá. Agora eu voltei pra casa. Hoje, deixa eu contar um pouquinho pra vocês. Hoje de manhã eu tive uma reunião com a doula. A gente tá pensando, né? Se a gente vai ter uma doula no meu parto normal ou não. Pra quem não sabe, o acompanhamento da doula é muito importante. Principalmente pra quem deseja ter o parto normal, né? Ela também acompanha se precisar de cesárea, né? Mas principalmente pro parto normal. A gente tava conversando, eu tava entendendo melhor do trabalho dela, né? Tendo uma reunião pra que eu entendesse o trabalho dela, o que ela vai conseguir me ajudar e tudo isso. E a minha principal dúvida, inclusive eu falei pra ela, é porque eu já vou ter uma enfermeira que vai ficar comigo no meu trabalho de parto. Que é uma enfermeira obstétrica, né? Então aí eu estava em dúvida se precisava de uma doula ou não. Tava tentando entender o trabalho de cada uma, o papel de cada uma no meu trabalho de parto. E eu achei muito legal, muito legal. Porque o trabalho da doula, ela não é somente na hora do trabalho de parto, sabe? Ela dá um, praticamente um curso de gestante, assim, com várias aulas e tal. Me preparando, preparando o Bruno pro trabalho de parto também. Porque é muito importante que o pai esteja, né? A par de todas as coisas. Enfim. Quando eu tiver mais informações, eu passo aqui pra vocês. Posso fazer um vídeo só falando sobre isso também, se vocês tiverem interesse. E me conta aqui embaixo se no parto de vocês, vocês tiveram doula, se vocês tiveram enfermeira obstétrica. Se vocês acharam que valeu a pena, que foi legal. Então eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E agora, tenho duas comprinhas pra mostrar pra vocês, que eu sei que vocês amam. Uma delas é de ontem, ontem na verdade, que eu fui no shopping e comprei sutiãs lá na Renner. Porque precisei, viu, gente? Tive que aumentar a numeração mesmo. Os que eu tinha já estavam muito apertados no meu peito. Tive que comprar sutiã maior mesmo. Não comprei de amamentar, não comprei nada. Comprei normal pra eu usar agora na gravidez, porque meu peito cresceu. E hoje fui gravar achadinhos na Renner também. Já enlouqueci em algumas coisinhas pra Cecília. Comprei também, vou mostrar pra vocês. Então, gente, vamos lá. Eu comprei, na verdade, duas opções. Porque tanto pra sair, quanto pra ficar em casa, eu tava precisando. Pra ficar em casa, tava me machucando o sutiã com o ferrinho. Então eu comprei essas opções que ele tem o bojo. Porque eu gosto dessa opção que tem o bojo, sabe? Que fica um peito mais definido, assim. Mas que não tem aquele ferrinho cutucando, apertando embaixo. Então ele é bem macio, bem gostoso. Ele veio dois, tá, gente? Eu tô usando o outro agora, no momento. Por isso que eu não vou mostrar. Então veio um preto e um chocolate, assim, creme, né? Cor de chocolate mesmo. Então eu tô usando agora o chocolate. E ele é tamanho 46, tá, gente? Eu uso... Sempre usei tamanho 44 de sutiã. Sempre. A vida toda não, né? Porque quando eu era adolescente era menor. Mas assim, sempre o meu tamanho de sutiã foi 44. Agora eu fui por 46. Talvez até o final da gestação a gente vá pro 48. Mas tudo bem. Não comprei o 48 porque daí também ia ficar muito grande ainda. Então eu fui pro 46. Então esse daqui é pra ficar em casa. E o chocolate que eu tô usando também é pra ficar em casa. E comprei duas opções pra sair daí com o ferrinho aqui. Porque pra sair eu não gosto desses sutiãs mais molinhos. E aí também comprei no 46. Aí eu comprei um branco com rendinha. E um preto também com rendinha. Foi 49 reais esses aqui. Então 49 o preto, 49 o branco. Eu comprei branco e preto porque eu não gosto de sutiã colorido, vermelho, rosa, azul, amarelo. Eu até tenho alguns, mas a minha preferência é sutiã branco com brusa branca, sutiã preto com brusa preta e pronto. E aí aqui, esses aqui eu paguei, acho que foi 79, mas veio dois, né? Então saiu 40 reais cada um. Então foi 79. Esse daqui maciozinho de ficar em casa. Vieram dois. E esse daqui 49 cada um. Um cada um. Então essas foram as minhas compras de sutiã. E aí pra dona Cecília... Ah, eu comprei tip top. Gente, eu falo tip top, mas é macacão. Porque eu sei que o tip top é a marca de macacão, né? Não comprei de zíper porque desses softs mais quentinhos só tinha de botão, mas tá tudo certo também. Então eu comprei um tamanho RN, que é esse aqui. Pitoquinho, achei um pouco caro, mas é porque a qualidade dele é excepcional. Desses dois aqui, gente, eu desconheço um tecido tão gostoso. Ele é assim, ó, de soft. Ele é muito macio, muito, juro. Eu daria tudo pra ter um pijama nesse tecido do meu tamanho. Juro pra vocês. Ele é dessa linha Ted Boom aqui, em que eu amo essa linha Ted Boom da Renner. Tamanho RN. Então sim, gente, decidi comprar RN, porque a gente nunca sabe, né? Mas eu acredito que um pouquinho sempre usa, assim, o primeiro meizinho. Recebi vários relatos de mães dizendo que sim, os bebês usam RN. Umas por mais tempo, outros por menos tempo. É 89 reais, não achei tão barato, mas a qualidade dele é excepcional. Aí comprei esse daqui também, do mesmo tecido desse, só que esse daqui tem botãozinhos atrás e botãozinhos aqui na perninha. E esse daqui, ele tem botão desde cima até embaixo. E aí, gente, ele é todo, assim, de coração, lindíssimo. É 89 reais também. Esse daqui é tamanho 3 a 6 meses, da Ted Boom. Ó, ele vai até 67 centímetros, até quase 8 quilos, né? É 7,9 quilos. E aí eu comprei, gente, isso aqui, olha que lindo. Ele é um macacão que não tem pé, esses dois tem pezinho, tá? Esse daqui não tem pezinho. E ele é tamanho 0 a 3. Mas olha o tamanho disso daqui, gente. Isso aqui é enorme. Sério, olha, a minha mão já é uma mãozona. A minha mão fica aqui embaixo, gente. Olha isso. Como é que um neném de 0 meses até 3 vai usar um negócio desse tamanho? Definitivamente não. Ele com certeza vai servir pra Cecília quando ela for um pouquinho maior. Mas ele é de 0 a 3 meses. Eu não sei se colocar errado aqui, gente, porque não é possível. O negócio tá enorme. E esse daqui foi 79,90. E aí eu comprei. É um coelhinho, eu acho. Não sei se é um coelhinho, mas eu achei lindíssimo. Tanto que esse daqui, que é de 0 a 3, ele é do mesmo tamanho que esse aqui, que é de 3 a 6. Olha aqui. Ele tá os dois aqui do mesmo, né? Medindo aqui juntos. Olha o pé. Eles são do mesmo tamanho, gente. Eles são do mesmo tamanho. Porque aqui daí você dobra o pezinho, né? Mas até aqui onde tem o pé, é do mesmo tamanho. Então, assim, certeza que esse de baixo aqui é maior. Certeza absoluta, porque é gigantesco pra uma criança de 3 meses. Enfim, foram essas as comprinhas. Lindeza, né, gente? Gracinha demais. Amei as comprinhas. Filha! Você mexeu pra mamãe! Mexeu, filha! Mexe de novo! Mexe de novo! Filha, você mexeu! Ei, mexe de novo pra mamãe! Ei, filha! 16 semanas e 3 dias! Você mexeu pra mamãe, amor? Mexeu? Ei! Você mexeu, filha! Eu senti você! Mexe pra mamãe de novo! Mexe, filha! Mexe! Mexe, Cecília! Mexe pra mamãe, amor! Mexe, filha! 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 Mexe, filha!